Fala Manauara, casa térrea com quatro dormitórios, sendo dois suítes e duas semi. A suíte principal tem um closet. Estou aqui na frente, o terreno conta com 10 por 25. São 250 metros quadrados de terreno e 172 construídos. Opção construir uma piscina. Observe aqui a fachada do imóvel. Nós temos as vagas de garagem, um acesso para trás, um acesso de serviço por este lado. O outro lado é colado. Então daqui a gente acessa direto a área de trás, a área do jardim, da área do quintal. Então chegando mais aqui na frente, nós temos esse recuo. Aqui você vai fazer seu jardim, colocar uma grama, plantar aquela planta, aquela palmeira. E chegando aqui na frente, a sala com o pé direito alto. Aqui do lado, pessoal, o lavabo. Vamos lá. A sua visita tem direito ao lavabo, ok? Então casa, terra com quatro dormitórios. São quatro dormitórios, sendo dois suítes aqui no Quinta das Marinas. Para o lado de cá, a área da cozinha, a área de serviço. Para o lado de cá, nós temos os dormitórios, tá? Então vamos lá, começando aqui pela primeira suíte. Primeira suíte do imóvel, quase finalizado. Parte de acabamento, já aqui onde vai ser instalado o box, né? Então chegando mais aqui a estrutura para o ar-condicionado split. A primeira suíte, semi-suíte. Primeira semi-suíte. O que é uma semi-suíte? É um banheiro compartilhado. Observe que este banheiro, a bancada de pia está para cá, a área do box para lá. Este banheiro é compartilhado para esses dois dormitórios. A porta está aqui, ó. A porta para sair, entrar e sair deste dormitório. Porém, estou sem a chave. Nós retornamos por aqui. E aí, chegando aqui, ó. Essa é a porta da segunda suíte. Então, três dormitórios. E agora, a principal. A casa está pintada. Porta instalada. Algumas iluminações. Em geral, está toda iluminada, certo? Aqui nós temos o closet. Olha que bacana o closet. E o banheiro do quarto principal com as duas cubas, o boxe, pronto. Uma parte revertida. Pessoal, casa nova. Em breve, estará 100% entregue. Falta limpeza ou pós-obra. Esses detalhes para deixar o imóvel bem limpinho e tal. Concluído, né? Bom, a área da cozinha, com a bancada também para cá. E a extensão onde você poderá confeccionar os modulados para fazer neste lado. Embaixo também, em cima. É tudo opcional. A área de serviço com a parte do lazer. Veja aqui. Aqui nós temos um banheiro que é lavabo. Não é banheiro. É lavabo. Nós temos também aqui a área de serviço isolada, né? Por esta porta, o tanque. Aí aqui vai ficar a máquina de lavar. Porque essa área aqui pode ser uma área gourmet. Então, você pode estar instalando a sua churrasqueira aqui. E aí facilita tudo, beleza? Aqui, pessoal, tem a opção, dependendo do negócio, do preço, de construir uma piscina aqui. O projeto já existe. Porém, nós temos dois valores para casa. O valor do jeito que está, né? Sem a piscina. Fica lá no cantinho. E o valor com a piscina. A piscina vai levar este espaço. Entre em contato conosco. Você visita. Eu explico. E aí você decide se compra a casa do jeito que está ou compra a casa com a piscina. E aí ela faz esse retorno que nós instalamos ainda há pouco lá na frente, né? A área de acesso para frente, direto para trás, toda na calçada. Aí aqui vai ser entregue com grama. A jardinagem que chama já está chegando, tá? O pessoal já mandaram comprar. Então, em breve vai estar instalado aqui. Não perca essa oportunidade de negociar uma casa-terra quase pronta. Com quatro dormitórios aqui no Quinta das Marinas, Avenida do Turismo, Ponta Negra, beleza? Para agendar sua visita, acesse o nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Valeu, abraço! E aí E aí E aí E aí Obrigado.